Daí o time do Flamengo, o Mancuso tocou um pouco mais a frente o toque de primeira do Romário, ele tentava servir o Sávio. Jorge Luiz, Ronaldão, bota no chão, vai tocando a bola a equipe do Flamengo no intervalo do jogo. Tem toda a estatística pra você, número de passes certos, passes errados, surpres a gol, setos errados, jogadas de linha de fundo, faltas cometidas. Daí o lateral Júlio César, tentou o lançamento pro Renato Gaúcho e foi bem, hein? E o Renato foi atrás, alcançou na linha de fundo, saiu o cruzamento, valeu o esforço do Renato Gaúcho. A dupla de zaga do Flamengo não acreditou, hein, Paulo? Deixaram ele partir pra bola sozinho. Tão abusando, né? Pensando na idade dele, pra essa ele não chega não, né? O excesso de confiança às vezes pode ser prejudicial, principalmente se trata em defesa. Vai pra cobrança o Renato Gaúcho, a preocupação do goleiro Roger, mais ao fundo, autorizado, Renato, o céu cruzamento, Mancuso. O Valber já vai subindo ali pela direita. Daí saiu o lançamento. Lá vem o time do Flamengo, Gilberto. Aí ele tenta sair jogando com o Renato Gaúcho. É o dono da bola, né, no time do Fluminense. Aí o corte por baixo, ainda Renato. Vai saindo também do Mancuso. Meteu o lançamento muito forte pro Valdeir. Júlio César está jogando hoje na lateral. Pegueu a cobrança do Lima, Renato Gaúcho. É o nocaute ali atrás, mas já se recuperou. O Jorge Luiz. Jorge Luiz, agora deu pra ver, legal. Aí o Ricardo Rocha também recuperado. Chegando o Fluminense Cadu, a tentativa da tabela. Vem bola pra área, por baixo. Não conseguiu dominar o Vampeta. A bola passou pertinho dele. E o goleiro Rocha segurou. E agora sim, veio do campo o pedido do Ricardo Rocha, que vai continuar em campo. Por isso o Rogério voltou pro banco de reserva. Sai do Mancuso. Romário. Olha o ataque do Flamengo. Saiu, o passe tá valendo. O toque pra trás. A tentativa do Gilberto. Mas o que? O que tentou fazer o Nelly? Eu acho que nem ele acreditou que tinha condições, né? Nem ele acreditou que tinha condições. E o jogador tem que acabar com essa maneira de achar que ele é o bandeirinha do jogo. Passamos da marca de 29 minutos. Mais gol lá no Pacaembu. Vamos acompanhar já já. Pra gente aqui tá 1x0 pro Santos, né? Vimos o gol do Giovani. Aí o Fluminense. Tem cruzamento pra área. Dominou o Renato. Limpou a jogada. Ainda ele prendeu um pouco mais. Márcio Costa fica na marcação. Olha o Fluminense chegando. O cruzamento. O Renato dominou mais uma. Pra trás. Vem o Cotinho Simas. Pois é. Aí a defesa. Como o Ellison tão reclamando que ele pegou a bola fora da área. E o Bandeira marcou. E o Leofeldmann tá lá. E marcou, né? Confirmou. Confirmou, sim. E vai ganhar cartão. Tá certo, hein? Ganha cartão mesmo. Paulo César Vasconcelos. É, uma precipitação do Ellison. O Romário tava correndo junto com o Ricardo Rocha. Ele poderia ter tentado dar um chute. Parece que ele não contava que o Bandeirinha, que estava em frente, fosse marcar. Na verdade, a fase do Ellison não é das melhores no Fluminense. Essa semana ele voltou a ser criticado. O Renato pediu seu afastamento no início da semana. E agora ele se precipitou nesse lance. Marcelo Sander. Tá se mexendo o Valdeir agora. Daí o Renato. Grande abertura na direita. Chegou o Júlio César. Dominou. Agora sim, ele autoriza. Olha a movimentação ali na área. Renato Gaúcho. Saiu a cobrança do escandeio. Foi feito o corte pelo Gilberto. Voltou pro Renato. Passou o Júlio César. Limpou bem o lance. O toque na área. Mais um corte. E ela fica com o Nélio. Olha o Renato apertando. Foi feita a pinta. Lá vai o Nélio. Vem a marcação por baixo. Boa recuperação do Marcelo. Tocou com o Renato. O Valdeir levantou o braço. Espera o cruzamento. Ainda o Renato saiu da marcação dos jogadores. Linda jogada do Renato. Aí o cruzamento saiu muito forte. Mas está um verdadeiro espetáculo. Vê o Renato Gaúcho jogando hoje. 35 minutos. 0 a 0. Daí o Fluminense. Tudo bem, Léo Feldman. O que ele disse? Agora vai pra cobrança. Olha o cruzamento na área. Olha a movimentação. O Lima está por ali. Saiu fechado. Linha de fundo. Olha o que marcou a arbitragem. Novo escanteio. Houve o desvídeo de algum jogador do Flamengo. Mais um escanteio. Ele está batendo no estilo Marcelinho. Aquele escanteio fechado. Para ver se pega aqui no primeiro pau um zagueiro. Contando com uma possível falha de alguém do Flamengo aqui na área. Está ali o Renato. Olha ali o Lima. O Valdeira que fica no primeiro pau. Olha aí a cobrança. Saiu por baixo. Direto para a linha de fundo. E o Renato Gaúcho nunca perdeu para o Flamengo vestindo a camisa do Fluminense. Ano passado o Fluminense jogou cinco vezes com o Flamengo. Ganhou quatro. E empatou uma. E na única derrota que teve esse ano. Na taça Cidade Maravilhosa. O Renato. A exemplo do Lima. Os dois estavam machucados. Renato Gaúcho. O último grande jogo que ele fez contra o Flamengo. Foi na decisão do campeonato estadual. O Fluminense foi campeão com dois gols dele. Flacar de zero a zero aqui no Maracanã. Temperatura agora na marca dos 21 graus. O Flamengo, o Valber, conseguiu na área. Romário. Dominou. Ajeitou para o Sávio. Daí o Sávio. Puxou no pé esquerdo para o cruzamento. Daí voltou o Marcelo. Renato Gaúcho. Tem o Valdeira um pouco mais da frente. Lá vai o Renato. Vai sozinho. Aí a bola corre. Corre. Ele evita não. Não deu para ele. Saiu para a lateral. Mas valeu o esforço. Valeu o esforço do Renato. Inclusive foi aplaudido por todo o banco de reservas por esse esforço. Calma, mas quando eu falei, eu imagino um Flamengo e Palmeiras. Eu imagino um grande jogo, né? Não haverá essa partida, né? Na única vez em que se enfrentaram esse ano, terminou empatado. Foi no início do ano, no Fortaleza. O Palmeiras empatou. Estava perdendo. E agora o Bangu faz o seu segundo gol. Novamente macula. O Bangu vai se transformando aí no carrasco dos times grandes. Empatou com o Botafogo. Venceu o Fluminense. E perdeu com o Flamengo. Olha o Valdeir invadiu o ar. A chance do gol do Renato. Gol do Fluminense. Renato Gaúcho aos 42 minutos. O passe do Valdeir. Aí a festa dos dois. Meio gol do Valdeir. Meio gol do Renato. Um para o Fluminense. Zero para o Flamengo. Paulo César. Há pouco eu falei que o Valdeir tinha que se movimentar. Foi caindo pela direita. Chamando a marcação. Ele botou na frente do Jorge Luiz. Cruzou. O Renato, que tem sido até agora o melhor homem em campo. Faz um a zero para o Fluminense. O Fluminense que iniciou a partida. Meio que temeroso do Flamengo. Foi se soltando. E está aí agora com uma vantagem. Uma vantagem que o Fluminense também precisa saber administrar. Porque é bom lembrar que no domingo passado. O Fluminense terminou o primeiro tempo ganhando o Vasco por um a zero. Com dois minutos no segundo tempo. Fez dois a zero. E depois foi perder por cinco a três. Então agora o Fluminense está no momento em que ele vai ter que saber administrar. Faltou dois minutos para acabar o primeiro tempo. Como ele vai administrar essa vantagem ao longo de toda a segunda fase. E o Renato se zoa na artilharia do Fluminense no campeonato. É o quarto gol dele. E o décimo sétimo do Fluminense na competição. E o Renato depois ficou dando um tchauzinho para a torcida do Flamengo. Ali no gramado o repórter da ESP no Brasil. Cícero Melo. Vamos ouvir aí o Romário. Aqui no Romário. Dá para ele falar do primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo foi melhor do que o Fluminense. Mas eles fizeram o gol. Por isso que está na frente. Mas eu acho que no fim do tempo o time vai entrar um pouco mais determinado. E vai sair com essa vitória. Ouvimos aí o Romário. Está um a zero o gol de Renato Gaúcho. O Cícero Melo tenta sair da confusão. Onde estão saídos os jogadores do Flamengo. E se ele consegue chegar até algum jogador do Fluminense. A gente chega aqui pertinho dos jogadores do Fluminense. Agora estão conversando aqui. Jair Pereira está dando as últimas ordens. Aqui o Renato agora chama todo o grupo. Para conversar com os jogadores. Vamos ver se dá para ouvir. Vamos ver se dá para ouvir. Ótimo, ótimo, Cícero. Vamos ver, ótimo. Aqui o Renato Gaúcho. Renato, eu não consegui falar com ele. Renato pede um pouquinho de paciência. Aqui, olha. Vamos subir, vamos. Vamos, gente. Aí, gente. Vamos ajudar. O Renato aqui deu a última instrução. O time está deixando aqui para voltar para o campo. O Renato Gaúcho time com muita vontade no primeiro tempo. E é isso que você pediu para o segundo também. Importante, né? Eu acho que o jogo tem 90 minutos. Estão faltando mais 45. Será que foi o primeiro tempo, Fluminense? Eu não consegui falar com o time no intervalo. Você saiu no pique? Foi bom. Eu acho que o Fluminense fez por merecer a vitória. Só porque jogou melhor e criou as melhores oportunidades. Então, o Renato Gaúcho, que é o verdadeiro líder desse time do Fluminense. E a instrução final, aquela corrente final, quem comandou foi ele, viu, Preto? Cícero Melo, parabéns. Fantástico. E buscar esse clima ali na volta do time do Fluminense. Os gritos do Jair Pereira e também do Renato Gaúcho. Valeu, Cícero. Parabéns. Vai passando também pelo Ronaldão. Já se livrou. Tá na área. O corte por baixo. Escanteio para o Fluminense. Começa com todo o gás. O Renato Gaúcho ganha escanteio no segundo tempo. E o torcedor do Fluminense está só acompanhando o jogo. Torcedor que não acreditou e não compareceu, né? Para assistir esse clássico contra o Flamengo. E ficou machucado o Ronaldão ali no chão. Olha, o próprio Renato Gaúcho se agacha ali para o atendimento ao Renato. Aliás, o Ronaldão, ele se machucou sozinho, né? Ele se machucou sozinho quando deu o combate para cima do Renato Gaúcho. O Jair Pereira continua conversando com o Rogério ali do outro lado. Vamos ver se ele vai mexer. Tirar o Ricardo Rocha que continua se aquecendo ainda em campo. Renato Gaúcho continua por ali, olha. Tem a cobrança de escanteio. Ele espera mais um pouco. Ele quer ganhar tempo também, né? É vantagem. Está vencendo por 1 a 0. Fica parado ali o Renato. Já autorizou o Léo Feldman. O Ronaldão parece que já tem condições de voltar. Vamos para a cobrança do escanteio. Esse veio aberto. Toque de cabeça. A bola vai para a linha de fundo. Está ali o Renato Gaúcho na área. Já reclamou com o Léo Feldman. Vamos acompanhar essa cobrança do Flamengo. Romário espera na área. Está ali o Ellerson. Já fez uma grande defesa no lance de bola parada. A cobrança do Jorge Luiz. E vai para mais uma. Até o Valdeir vai voltar por ali. Está aí o Jorge Luiz. Bateu o Ellerson. Gol! Do Flamengo! Márcio Costa. Lá vem a equipe do Flamengo. O toque ali pelo lado esquerdo. A tentativa do Romário. Bota mais na frente com o Sávio. Encara a marcação do Júlio César. Ginga de um lado para o outro. O torcedor gosta. Levou na linha de fundo. Vem cruzamento perfeito para trás. Ali ajudando na defesa o Vampeta. Muito forte o Renato. Vem buscar do outro lado. Junto com ele vem o Jorge Luiz. Grande jogada do Renato. Demorou para chegar o Percy Olivares. Mas o lance ainda do Fluminense. Ganha o arremesso lateral pelo lado esquerdo. É um momento de definição no jogo. O Fluminense vai para cima do Flamengo. Está aí o Renato Gaúcho. A proteção de dois jogadores do Flamengo. O lateral é do Flamengo. É um grande clássico para você. Olha o cruzamento. O Renato sumiu. Cortou o Jorge Luiz. Afasta o Márcio Costa. Cruzamento. Subiu. Tirou o Roger. Vai buscar do outro lado o Cadu. Toca mais atrás. Júlio César. Tem o Marcelo Sander pela direita. Ele arrisca o cruzamento na área. O toque do Lima. Roger. Zagueiro Lima foi tentar lá na área. Foi disputar com o Roger. O Renato Gaúcho. Olha aí. Acompanhe mais uma vez. Ficou esperando uma sobra que não aconteceu. Está aí o Ronaldão. Apostando. Tentando. Romário. Domina. O Renato perde ali pelo meio. O toque é com ele. Vai passar o Vampeta. Ele se livra da marcação. Ficou no chão. Recebeu a falta do Gilberto. Gilberto chegou por ali. Achou melhor matar a jogada logo pelo meio. Que descia em bloco. O time do Fluminense. Aí você está vendo de novo a repetição. Time do Fluminense agora com o jogador a menos. Charles Guerreiro foi expulso. Aí o Vampeta. Puxa essa bola. Vem a marcação do Nélio em cima dele. Ele toca para o Renato Gaúcho. A bola passa direto. O Jorge Luiz chama o goleiro. Roger para tocar nela. Passamos de 25 minutos. Está aí o placar de 1 a 1. Fica parado por ali o Cadu. Já não cria-se opção para jogar o Fluminense. Com o jogador a menos. Faltando o Charles Guerreiro que foi expulso. No caso do Flamengo. A entrada do Iranildo ainda não surtiu o efeito que o técnico Joelma Santana espera. Olha o Fluminense com o Valdeir. Penalte. Marca penalte. Léo Feldman. É cercado pelos jogadores do Flamengo. Acompanhe mais uma vez. Como partiu o Valdeir. Chamou a falta. Foi para o chão. Léo Feldman marcou o penalte. Paulo César Vasconcelos. Muito bem marcado. Não há o que reclamar. Não há o que reclamar. Quando o Valdeir entrou na área foi empurrado. Léo Feldman estava em cima. Marcou convicto com segurança. Enfim. Não há o que os jogadores do Flamengo reclamaram. É natural catimba. Querer pressionar o árbitro. Também é outro vício de jogador profissional. Porque até hoje eu não me lembro. E imagino que você também, Preto, não se lembre de um árbitro que tenha marcado um pênalti e tenha voltado atrás da sua decisão. Aqui o Joel Santana foi pênalti, Joel. Não sei. Não sei. Isso que não sabe. Não viu. Não quer falar sobre arbitragem. É o Renato Gaúcho quem vai cobrar o pênalti, Preto. Acompanhamos mais uma vez o lance. Está aí o Renato Gaúcho. Está aí o Renato Gaúcho. Toma a distância para a cobrança. Pode passar no placar o time do Fluminense. Está um a um o jogo. Vamos acompanhar a cobrança. Está aí o goleiro Roger. Renato Gaúcho preparado. Autoriza Léo Veldman. Lá vai o Renato. Bateu. Gol. Do Fluminense. Renato Gaúcho cobrando pênalti. Na frente de novo o Tricolor Carioca. Dois para o Fluminense. Um para o Flamengo. Paulo César. Muito bem cobrado o pênalti pelo Renato. O Renato inclusive não é o cobrador oficial do Fluminense. Cobrador oficial lateral direito Ronald. Que hoje não está em campo. E vamos. É um flaflu, Preto. Que não é recomendável para quem tem problemas no coração. Porque esse segundo tempo principalmente. O jogo varia. O Flamengo não está morto. Tem Iranildo. Tem Sábio. Um jogador a mais também. Está com um jogador a mais. Mas enfim. Acho que agora pelo lado do Fluminense vai ter que ser feita. Vai ter que fazer valer a frase do Renato. Naquela hora que o Cícero captou ali. Não vamos deixar a peteca cair. E pelo lado do Flamengo. A gente conhece o Flamengo. Sabe que a camisa do Flamengo. Move qualquer jogador. Que o perna de pau se torna craque. Enfim. Vamos ter aí mais emoção nesse flaflu. Esse foi o quinto gol do Renato Gaúcho no campeonato. Que agora é o terceiro artilheiro isolado. Atrás do Romário que tem 10. Do Sorato que tem 6. E o Renato é exemplo do jogo contra o Vasco. Bateu muito bem o pênalti. Saiu o Ronald. Mas apareceu outro bom cobrador que é o Renato Gaúcho. E o Fluminense já fez nesse campeonato estadual 18 gols. Vai caminhando. Recebe as vaias. Vai entrar o Glaucio do Flamengo já já com a número 15. O Joel está conversando com ele. Vamos acompanhar a cobrança de escanteio da equipe do Fluminense. Toma distância o Renato Gaúcho. Vai se ajeitando. Vai brigando com os fios por ali. Pé direito. Seu cruzamento. Seu fechado. Subiu. Defendeu o Rosa. Nélio fez o lançamento. O Romário encostou por ali. O desvio. Ellerson. Aí o Marcelo Sander. Tenta escapar da marcação. Dois jogadores em cima dele. Afasta o Mancusso. Lá vem a equipe do Flamengo. Está dois a um para o Fluminense. Vem na velocidade. Acompanhou ali pelo meio Nélio. O Romário bateu para o gol. O do Flamengo. Romário, o artilheiro, faz o décimo primeiro gol. Bateu forte no cantinho, no cantinho de o Ellerson. Tudo igual no Maracanã. Acompanhe mais uma vez. Pegou forte o Romário. A bola bateu na trave e morreu no fundo do gol. Tudo igual. Dois para o Fluminense. Dois para o Flamengo. Paulo César. Primeiro lance do Romário no jogo. Definitivo. É o artilheiro. Recebeu pelo lado esquerdo. Lembrou até um pouco o gol que ele fez contra o Botafogo. Primeiro gol contra o Botafogo. Foi mais ou menos por ali. Um chute certeiro fora do alcance do É. Empatou o Fla-Flo. 42 de segundo tempo. O Flamengo não estava fazendo uma boa partida. Mas enfim. Valeu pela ousadia do técnico Joel Santana. E o Flamengo ainda não está morto nesse jogo não. Creio que vai continuar partindo para cima. O detalhe do lance do gol é alertava segundos antes. Uma discussão entre Jair Pereira, Cadu e o Renato Gaúcho na beira do campo. Porque o Cadu não entrou. Estava esperando a autorização do árbitro. O Fluminense tomou o gol também com nove homens. E o Percy Olivares coloca a mão na coxa direita. Vamos ver se ele tem condições de ficar. Foi marcada a falta para a equipe do Fluminense. Está tudo igual 2 a 2. Passamos de 43 minutos. A equipe foi por 3 a 2. Está aí o Renato na cobrança. Jogou muito fechado. Jogou direto para a linha de fundo. Já está cansado o Renato. Olha, terminou o jogo. Bangu e Vasco. A equipe do Vasco fez a sua parte. Apesar de todo o susto que deu no torcedor. Mas conseguiu virar o jogo. Venceu por 3 a 2. Portanto, o time do Vasco vai a 21 pontos na classificação geral. Esse é o número de pontos que tem a equipe do Flamengo. Sem contar com um ponto do empate. Olha o Renato Gaúcho. Fez o toque um pouco mais atrás. A chance do chute. Tentou limpar o Vampeta. Voltou para ele. Está aí o Renato Gaúcho. Fica esperando a chegada da marcação. Levou o Ronaldão. Na linha de fundo ganha. E escanteio Fluminense. Vai sair o Percy Olivares. Não dá mais para o peruano. Entra o Rogerinho com a número 14. Paulo César. Preto, sem dúvida alguma, o melhor clássico desse primeiro turno do campeonato estadual. Todo o Maracanã está parado esperando o apito final do juiz. Ninguém foi embora, nem de uma torcida, nem do outro. Nem flamenguistas, nem tricolores saíram do estádio. Porque não dá para se dizer, se garantir que esse jogo vai terminar empatado. Não dá para tirar os olhos do jogo. Está aí a cobrança. Percy Olivares. Talvez a última participação dele deixou com o Renato. Aí a pressa do goleiro Roger. Bate no campo de ataque. A tentativa com o Romário. Tirou o Lima. Vem mais Flamengo. Torcedor se levanta. Olha o Flamengo chegando com o Glaucio. Fez a abertura com o Romário. Pediu de novo o Glaucio. O Romário vai tentar resolver. Tocou mais atrás. Para o Glaucio. Limpou a marcação ainda. Ele foi para o chão. Não aconteceu nada. A pita, Léo Feldman. Final de jogo no Maracanã. Que clássico. 2 a 2. No gramado. Cícero Melo. Aqui o Romário deixando o campo de jogo. Fazendo o gol do empate. Gol salvador do Flamengo. É, não é a minha opinião. O resultado poderia ter sido um pouco mais positivo. Mas o mais importante é que a gente continuou na frente. Você sentiu que dava para fazer o gol naquele chute. Pegou bem. É, graças a Deus a bola pegou bem. Empatei o jogo. E o Flamengo continuou na área de liderança. Romário, o autor do gol do empate do Flamengo. Está saindo aqui o Renato Gaúcho. Saindo aqui o Renato Gaúcho. Que lutou muito. Fez dois gols. Mas não deu para o Flamengo vencer, Renato. Erramos. No último gol. Está baixíssimo novamente. Para variar. O que você acha que foi que errou? Tinha um jogador fora de campo, inclusive, né? Todo mundo errou. O Renato não quer muito papo, não. Todo mundo errou, segundo ele. Um grande clássico no Maracanã. Final vai ficar mesmo para o Flamengo e vai.